E aí, subscribers! Meu nome é John e hoje eu vou iniciar pra vocês um tutorial de um RPG game, ok? Vou mostrar aqui o resultado de mais ou menos duas horas e meia de vídeo pra frente, aí vou publicando os vídeos aos poucos, em dez, em dez minutos, qualquer coisa assim. E espero que vocês gostem, a partir de agora, do nosso projeto RPG Gaming, que será publicado aos pouquinhos, com bastante detalhes, bastante if, e o mais importante, full time length, ou seja, nada acelerado, nada, nada, nada. Game como ele foi feito na sua base. Beleza? Aguardo vocês aí no canal, todas as vezes que eu vou publicar, porque minha vida de youtuber é bem, 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 bem secundária. Mas, claro, dependendo se vocês, se vocês estiverem gostando bastante do projeto, eu posso mudar isso, é claro. Bom, o próximo vídeo já vai começar com o terreno, então, isso tudo que vocês estão vendo aí já é o resultado de como fica o jogo, a personagem e tudo mais. Uma das coisas que são legais também nesse projeto é que tudo é royalty free, então, a princípio, se você começou a gostar do seu próprio projeto baseado nesse, e gostaria de utilizar os assets no seu jogo comercial, é totalmente válido, beleza? E é, inclusive, eu acho que isso aqui dá um bom game pra publicar, e é isso, galera, vamo lá. Let's start make games. Let's start make games.